Puxa a vinheta, Charles Darwin! Fala galera, maravas! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolo Dúvidas onde toda semana eu posto aulas de biologia de todos os assuntos da biologia que você imaginar eu estou postando aula aqui semanalmente hoje eu vou estar falando da biologia dos anelídeos e da biologia dos moluscos eu estou usando o termo biologia porque eu estou dando uma enfatizada maior na questão da fisiologia desses animais e dos seus modos de reprodução então eu estou indo além de uma simples caracterização aqui no meu canal já tem aulas que eu falo desses animais mas de uma forma mais global tem uma aula sobre animais invertebrados e animais invertebrados onde eu dou aquela pegada ótima para quem quer uma aula bem objetiva do que vai cair no vestibular essa aula aqui é importante porque vai cair em avaliações que você vai fazer provavelmente mas é uma aula mais detalhada uma aula que vai te ajudar a compreender melhor o assunto mas Patrick, porque eu tenho que aprender esses animais? aí é que tá gente, você não pode ser forçado a aprender uma coisa que você não gosta então eu estou aqui para contextualizar esse assunto para você passar a gostar afinal, os animais fazem parte do mesmo ecossistema em que nós habitamos então vale muito a pena você conhecer como esse animal ele se alimenta como esse animal ele tem a sua fisiologia e como esse animal se reproduz então essa aula está muito bacana vou falar de anelídeos, vou falar de moluscos então tá filé então pega teu caderno, pega teu lápis e vem comigo aprender essa bagaça agora beleza, então vem comigo aqui compreender a biologia dos anelídeos e a biologia dos moluscos mas antes de qualquer coisa, olha aqui para esse cladograma o cladograma é uma ferramenta que eu adoro ele traz todas as características mais relevantes, digamos assim, de cada filo e antes de falar exclusivamente de anelídeo e de molusco eu quero que você compreenda uma coisa aqui global olha aqui nesse cladograma e olha para onde eu vou apontar a partir dos animais quinidários anelídeos, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodos são animais protostômicos protostômicos são animais que primeiro desenvolvem a boca lá no seu desenvolvimento embrionário e animais que estão aqui do lado dos equinodermos, dos cordados são animais deuterostômicos animais que no seu desenvolvimento embrionário primeiro desenvolvem o ânus e toda essa galera que está aqui em cima, todos que estão aqui onde eu estou apontando plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodos, equinodermos e cordada são animais triblastos mas se atentem agora para essa informação aqui olha só a partir aqui de plateumintos os animais vão ser celomados com exceção aqui dos nemateumintos que são pseudocelomados porque o seu celoma não é verdadeiro mas a partir aqui de molusco, anelídeos e artrópodos são animais celomados como também os equinodermos e os cordados são animais celomados mas como você pode ver aqui na imagem aqui são esquizocelomados e aqui são enterocelomados isso acontece porque a origem do celoma ocorre de modo diferente aqui nos esquizocelomados são animais que seu celoma surge a partir do espaço da mesoderme os enterocelomados surgem do intestino do embrião então esquizocelomados surgem a partir do espaço da mesoderme mesoderme, para você poder lembrar é um dos três folhetos germinativos e os enterocelomados vai surgir do intestino do embrião então do intestino embrionário é o que chamamos então, tanto os enterocelomados como os esquizocelomados são animais celomados então são animais que vão ter celoma e que por sua vez vão abrigar os seus órgãos vamos agora compreender a biologia do anelídeo e depois a biologia dos nemateumintos está aqui os anelídeos de cara vamos logo dizer para vocês quem são anelídeos nós temos três classes bem relevantes as olegoquetas, as poliquetas e a irudínea aqui a gente tem as minhocas no caso das olegoquetas nas poligoquetas a gente tem exemplos de anelídeos marinhos e as irudíneas a gente tem as sanguessugas sanguessugas são animais que vão estar dentro dessa classe então a gente vai ter as poliquetas as olegoquetas e a irudínea poliquetas, olegoquetas, miocas poliquetas, anelídeos marinhos e urudínea, a sanguessuga sanguessuga é um nome difícil de dizer para mim porque minha voz é a minha gaga sanguessuga então são esses animais que fazem parte do grupo dos animais anelídeos vamos lá anelídeo, pessoal, é um animal que você praticamente já conhece as suas características por nome são animais de simetria bilateral ou seja, o animal pode ser dividido em duas partes iguais são animais triblastos porque vai ter heptoderme, mesoderme e endoderme então espere aí existir uma diversidade de órgãos e um sistema bem complexo são animais alongados e por sua vez são animais que possuem essa característica que vai ser diferencial nesse grupo de animais são animais que tem metameria interna e externa a metameria é um fenômeno que o animal o corpo do animal ele é dividido em segmentos note que cada tracinho desse aqui que eu estou apontando é um segmento é uma metameria esse segmento aqui, gente ele vai dividir o corpo do animal em anéis por isso que o animal é chamado de anelídeo portador de anéis é como se cada um desses anéis aqui fosse um animal diferente digamos assim por quê? essa segmentação acontece externa e internamente o corpo do animal é praticamente dividido e aqui dentro de cada segmento vai existir a sua própria coordenação vai existir o seu sistema excretor bem bonitinho vai existir o seu sistema reprodutor logicamente que está tudo interligado mas em cada segmento vai ter lá os seus gânglios nervosos o seu aparelho excretor bem bonitinho e o seu aparelho reprodutor bem bonitinho então vai ser um animal altamente segmentado bem dividido olha só com relação ao revestimento a sustentação e a movimentação esses animais aqui eles possuem cerdas essas cerdas são projeções de quitina que partem da epiderme desse animal e essas cerdas elas servem para a locomoção do animal são ganchos que fazem com que o animal fique preso em superfícies e fazem com que o animal consiga se locomover logicamente que a movimentação do animal também vai estar ligada à questão da musculatura esse animal ele vai ter uma musculatura interna muito resistente e é graças a essa musculatura que o animal vai conseguir se movimentar então a movimentação acontece graças a essa musculatura e a essas cerdas agora a sustentação do animal ela acontece graças ao celoma o líquido celomático também vai servir além de servir para a homeostase vai estar servindo aí para manter o animal equilibrado para ele poder ter uma boa sustentação e assim ele conseguir se locomover naturalmente então as cerdas elas vão ser importantíssimas para poder o animal se locomover alguns animais do tipo dos anelídeos essa cerdas recebe uma adaptação digamos assim ou melhor um desenvolvimento ainda mais complexo que vai existir uma projeção maior a cerdas vai ser um pouco maior e vai ser tipo uma pata mesmo animais do tipo poliquetas vai existir uma espécie de parapódio pronto o nome é parapódio o nome dessa projeção parapódios que são essas cerdas mais bem adaptadas olha só com relação a digestão desse animal o trato digestivo é completo então você vai encontrar nesse animal aí a boca e o ânus e é geralmente tubular então o animal ele vai estar se alimentando normalmente como qualquer outro animal a sua digestão ela vai ser extracelular e intracelular então vai ter aí várias enzimas que vão estar atuando na digestão e um barato muito legal que vai parecer muito com a ave é a questão de papo e moela o papo vai servir para armazenar partículas orgânicas e a moela vai servir para triturar o alimento então esse animal aí ele já vai ter uma digestão bem bacana para possibilitar o seu desenvolvimento com relação a respiração e a circulação dos anelídeos a respiração ela é por difusão ou cutânea isso acontece porque nos anelídeos pessoal acontece o surgimento do sistema circulatório que inclusive eu já vou colocar aqui o sistema circulatório ele possibilitou que o transporte de oxigênio fosse mais preciso então os anelídeos são animais que possuem mais células do que os poríferos do que os quinidários então essas células elas acabam dificultando a passagem de oxigênio diretamente da pele para a célula então o que acontece desses animais eles têm respiração cutânea indireta isso porque o oxigênio ele vai entrar por difusão vai entrar pela pele só que no lugar de cair diretamente na célula vai cair no seu sistema circulatório que por sua vez vai ser fechado e vai transportar aí todos os gases que esse animal precisa no caso o oxigênio então eu coloquei aqui o dióxido de carbono e o oxigênio saindo justamente ele entra dentro desse vaso esse vaso é quem vai fazer essa difusão é indireta porque não está caindo diretamente na célula cai na corrente sanguínea desse animal e esse animal vai fazer o transporte e nesse animal aparece uma coisa bacana que são os pigmentos transportadores de gases olha só, são os pigmentos respiratórios você vai encontrar nesse animal hemoglobina portanto o animal vai ter aí o sangue vermelho e em algumas espécies você vai encontrar animais com cloro... 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 cru... ah, mas nem que nome é difícil cloro... cru... orina que é um pigmento que vai causar uma cor esverdeada então esses pigmentos respiratórios aumentaram ainda mais a eficiência do transporte de oxigênio e do transporte de óxido de carbono sem também contar com o transporte de matérias orgânicas que esse animal come que também pode cair na corrente sanguínea para poder distribuir para o corpo desse animal com relação à excreção com relação à excreção o animal também vai estar liberando substâncias indesejáveis que por sua vez também vai sair de forma aí não difusa vai existir poros e esses poros de... esses poros como é que eu posso chamar? eu vou explicar aqui e você vai entender olha só esse animal, como eu falei agora há pouco ele possui segmentos então cada segmento desse como é um animal segmentado vai possuir pares de nifrídeos esses nifrídeos, pessoal, eles são importantes porque o nifrídeo é quem vai fazer a excreção esse nifrídeo ele recolhe aquele material que está no celoma o que é bom o próprio nifrídeo ele devolve para a corrente sanguínea do animal e o que é ruim esse próprio nifrídeo ele secreta excreta ou melhor para fora do corpo do animal com esses poros que eu fui falar e acabei me enganchando então tem esses poros excretores que colocam para fora o material que deve ser secretado é o que chamamos de nefridioporos então o material acaba sendo excretado internamente para externamente através desses poros então cada segmento do corpo do animal vai ter essa estrutura ok? com relação ao sistema nervoso desse animal a coordenação vai ser semelhante à coordenação a semelhante à excreção em cada segmento vão existir pares de gânglios e esses gânglios eles vão ser importantes justamente para fazer toda a coordenação do corpo do animal então o sistema nervoso formado por um cordão nervoso ventral ou seja no ventre do animal vai ter uma concentração maior desses gânglios na região da cabeça e em cada segmento vai existir um par desses gânglios ok? então esse animal também vai possuir células fotorreceptoras para poder reagir conforme também o que o ambiente vai estar oferecendo ok? com relação à reprodução a sua reprodução também vai variar do tipo de animal que a gente vai estar falando da classe aqui no caso dos poliquetas os sexos são separados e a sua gônda o seu aparelho reprodutor só aparece no momento da reprodução então esse animal aqui é um animal que tem uma reprodução interna e desenvolvimento indireto porque vai passar por uma fase larval entretanto quando se fala de minhoca e sanguessuga que é o que você está mais habituado a ver em imagens são animais hermafroditas animais monóicos que vão possuir uma estrutura masculina e feminina entretanto praticamente é impossível de sofrer autofecundação isso porque geralmente o animal ou está produzindo gametas femininos ou está produzindo gametas masculinos a cópula acontece de forma recíproca então acontece o depósito de gametas numa região específica do corpo do animal lá nessa região específica acontece a fecundação por sua vez o desenvolvimento é direto mas vai ter aí o ovo o ovo ele não vai ser depositado externamente vai ficar aí praticamente no corpo do animal eu esqueci agora o nome uma espécie de ninho vai estar tipo um ninho e esses ovos vão ficar depositados dentro desse ninho e acontece que depois de um tempo esses ovos eclodem e surgem aí novos anelídeos com miocas e sanguessuga beleza? então são animais hermafroditas e tem gondas permanentes bora agora aqui para moluscos então a gente sai de anelídeos e entra de cara em moluscos você viu aí anelídeos os seus órgãos você viu que ele tem algumas estruturas bem específicas como no caso da metameria aqui nos moluscos então a gente vai saber quem são moluscos lá nos anelídeos para você ter uma ideia existem em média 2.500 espécies de anelídeos moluscos não moluscos existem mais de 100 centenas de espécies de moluscos não é à toa que molusco é o segundo maior filo em quantidade de espécies então quem são os moluscos? a gente tem os moluscos gastrópodes que vai entrar aqui o caramujo os caracóis a lesma são terrestres e marinhos temos os cefalópodes que vai ter o polvo as lulas e os náuticos temos os bivalves que vai existir a ostra e o mexilhão então vamos compreender um pouco aí da biologia desse animal que também é fácil pra caramba e é importante porque você percebe aonde surgiram algumas estruturas e você faz aquelas associações com seu próprio corpo por isso que eu acho legal ver animais olha aqui o molusco que eu coloquei de cara aquele que todo mundo conhece que é o caramujo olha aqui já a quantidade de órgãos que esse animal vai possuir vai ter uma diversidade de órgãos e as suas características padrões simetria bilateral você já sabe o que é celoma você já sabe o que é então é um animal celomado não é segmentado triblastos tu também já sabe o que é ectoderma, mesoderma e endoderma e sistema digestório completo então vai ter aí boca e vai ter anos ok olha só a divisão do corpo do animal o animal ele vai ter a cabeça vai ter a massa visceral e o pé é uma característica desses animais aí cabeça massa visceral e pé principalmente para animais como caramujo ostras é a questão da ostra como coloquei agora aqui apu da ostra e do mexilhão você não vai encontrar essas características de uma forma tão precisa então a cabeça a massa visceral e o pé são estruturas fundamentais para o corpo desse animal então a cabeça vai ter a concentração de sistema nervoso vai ter aqui gânglios a massa visceral vai ter o conjunto de todos os órgãos internos então tudo isso aqui que é a massa que é a massa visceral com todos os órgãos internos a questão do rim do fígado do intestino do animal o pé vai ser importante para a locomoção vai ser uma musculatura bem resistente que faz com que o animal se locomova e vamos lá olha só a maioria dos moluscos apresenta uma língua raspadora denominada rádula eu faço questão de colocar essa informação porque cai muito em avaliações a rádula é uma das primeiras estruturas a aparecer nos animais que participam da digestão de uma forma bem direta semelhante aos dentes da gente então a rádula ela vai ajudar a triturar o alimento agora há pouco em anelídeos eu falei da questão do papo e da moela aqui não aqui já vai ter a rádula que vai ajudar a triturar os alimentos entretanto a rádula está ausente nos animais moluscos pertencentes ao grupo dos pelicipodes que no caso são a ostra e o mexilhão que não vão possuir essa estrutura são animais bivalves ok? olha só uma outra coisa aqui inclusive estou mostrando aqui a imagem de um animal bivalve que não vai ter essa rádula ok? com relação a respiração esse animal também vai existir diferentes formas de respiração justamente pela complexidade de espécies que vai possuir esse filo respiração branquial no caso em moluscos aquáticos como ostras respiração pulmonar em caso de moluscos terrestres como caracol e cultânea em moluscos sem concha no caso como lesma então o modo que esse animal ele vai respirar vai depender muito do seu habitat com relação ao sistema cardiovascular diferente dos animais anelídeos que tem o sistema circulatório aberto esse animal vai ter sistema circulatório ou melhor anelídeos tem sistema circulatório fechado esse daqui vai ter sistema circulatório aberto com exceção dos cefalópodes que vão ter o sistema circulatório fechado então a circulação ela é aberta na maioria dos moluscos isso porque tem a exceção dos cefalópodes que são animais maiores que portanto o seu sistema circulatório é fechado então como eu falei a exceção que vai existir com relação a circulação fechada vai ser os cefalópodes como o polvo e a lula que não vão possuir um sistema circulatório aberto e sim fechado beleza presença de pigmentos respiratórios como emocianina então espere aí uma coloração azulada no líquido interno do corpo desse animal ou hemoglobina que também vai deixar a cor vermelha o coração é dorsal localizado no interior da cavidade pericárdia então espere aí um coração que também vai ajudar na questão da circulação do material do sangue desse animal ok? a excreção essa excreção também pessoal lembre que animais até agora os animais eles não tem um sistema urinário bem específico então a excreção praticamente vai ser pela pele esses animais que a grande parte vai possuir concha então a excreção ela vai ser colocando para fora diretamente pela concha então olha só excreção realizada por celomados através de metanifrídeos então a excreção mais uma vez vai estar ligada a questão de nefrídeos túbulos que recolhem as excretas do celoma e vão colocar para fora do corpo então essa excreção ela é feita semelhante aos anelídeos de forma cutânea vai sair pela pele do animal ok? os tipos de excreta também vai variar do tipo do animal que a gente vai estar falando então vai ter a uréia em alguns animais vai ter também a amônia no caso em moluscos aquáticos a uréia em moluscos terrestres eu estou falando assim de uma forma mais ou menos rápida para poder não me prolongar muito numa informação bem simples a excreção de anelídeos e de moluscos acontecem basicamente da mesma forma utilizam metanifrídeos o nifrídeo recolhe recolhe aquele material que está no celoma pega o que é desejável filtra o que é desejável e o filtrado joga fora que no caso vai ser excretado aquelas partículas como a amônia como a uréia acabam sendo eliminados essa excreção ela é feita diretamente pela pele do animal que no caso alguns animais vão possuir concha então vai sair pela concha ok? a coordenação também vai ter a presença de gânglios esses gânglios vão estar distribuídos em todo o corpo do animal algumas espécies desses animais já vão possuir olhos primitivos que vão ser capazes de formar imagens no caso com o próprio polvo já tem aí os os ocelos o ocelos o nome disso parece o ocelos é o nome desse olho primitivo e alguns animais vão ter células fotorreceptivas que vão ajudar a captar a luz para poder se adaptar melhor ao ambiente no mais vai existir uma centralização de gânglios na região da cabeça mas vai existir uma distribuição legal de gânglios divididos em pares por todo o corpo do animal para poder o animal responder bem com relação ao ambiente ok? a reprodução desse animal é exclusivamente sexuada então espere aí um cruzamento macho e fêmea são separados ou seja vai existir grande parte de animais são bióicos mas uma pequena parte são animais hermafroditas possuem os dois sexos a fecundação ela pode ser interna ou externa como também o seu próprio desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto depende muito da espécie gente existem diversas espécies por isso que eu não posso aqui citar quem é direto quem é indireto quem é interno e quem é externo justamente por existir uma grande quantidade de espécies desse filo beleza? então aí a gente compreendeu um pouco da biologia do molusco um pouco da biologia do anelídeo e é isso daí espero que você tenha gostado de alguma forma não esquece de dar aqui o like de curtir perceba aqui que eu não ensinei de uma forma de pico de decorar não a gente aprende junto eu não sei mais do que você você não sabe mais do que do que do que eu e a gente aprende junto e espero que você tenha entendido aí as características gerais da biologia do molusco e da biologia do anelídeo se você gostou dá o like comenta compartilha e é isso aí galera valeu e foi boa é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí